A Justiça, Constantino já falou rapidamente sobre isso, a Justiça manteve a prisão de Ivan Rejane Fonte Boapinto por críticas e ameaças contra Lula e ministros do STF. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia, aquela que tem que acontecer, tem que ser realizada 24 horas depois da detenção de alguém, que normalmente ela vai contra a polícia, é sempre pró-réu, é difícil que aconteça o que aconteceu com o Ivan Rejane. Ele foi preso pela Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E existe uma tentativa sempre, sempre, de atribuir ao presidente Bolsonaro um discurso de incitação à violência. Em resposta ao TSE, nessa semana, ele disse que não responde pelo ato de seus apoiadores. Na quinta, mais de 1.400 advogados assinaram um manifesto em defesa do presidente. O documento diz que o chefe do Executivo tem sido vítima de ataques com acusações infudadas, perseguição política e crimes contra sua honra. Sem citar o STF, os advogados afirmam que alguns tecnocratas militantes, não eleitos pelo povo, que ocupam posições de poder em órgãos públicos, atuam como se fossem as autoridades máximas incontestáveis da política e do direito, sem provas. Constantino, eu olhei rapidamente os vídeos que o Ivan Rejane gravou, com ameaças, com críticas pesadas e ameaças, mas ele não se livrou na audiência de custódia. O assaltante que entrou na minha casa, que invadiu a minha casa e foi capturado por mim, ele se livrou na audiência de custódia. É porque a audiência de custódia foi feita para livrar a cara de bandidos. Nesse caso, é um cara com um desabafo alguns decibéis acima do tom recomendável. Veja, isso é uma coisa importante, Lacombe, porque muita gente, quando vai analisar esse tipo de coisa, pensa assim, não, mas eu não concordo, eu não aceito o tom em que ele falou, ou até a mesma ameaça ali que ele colocou na hora de se referir a ministros ou aos presidentes. Tudo bem, isso aí é uma coisa, é um direito, e eu diria até saudável, realmente eu não gosto também desse tom, não. Eu acho que passa dos limites de civilidade e tudo mais. Agora, isso não quer dizer que ele tenha foro adequado para uma ordem de prisão por meio do STF, isso não quer dizer que não exista um duplo padrão, como já comentamos aqui, não vou chover no molhado, lembrem do poeta lulista, e vários outros, atriz global, jornalista da Folha e por aí. Então, as pessoas têm que parar para pensar assim, não é porque eu não gosto, que eu acho que o instrumento é esse. Os meios não podem ser abusivos, arbitrários, para justificar, justificados pelos nobres fins. Isso é uma coisa que a gente tem que parar de fazer no Brasil, porque eu vejo muita gente, às vezes, boa, caindo nessa falácia. Não, mas também é inaceitável isso. Ok? O caminho não é o STF mandar prender. O caminho não pode ser isso. E não pode ser feito de maneira tão seletiva ainda por cima, né? Vamos criar o critério novo, então. Agora desabafou acima do tom, manda prender todo mundo. Pô, vai faltar espaço na prisão. Olha o que dizem do Bolsonaro. Então tem que ter coerência, tem que ter apreço pela lei, tem que ter respeito pelas regras do jogo. Vamos condenar os excessos retóricos de uma maneira diferente de considerar um crime novo, crime de opinião, e no foro inadequado que seria o próprio STF. Isso está passando de qualquer limite. Estão criando um monstro. Então, esse caso aí, já falamos o suficiente na minha opinião, eu, pelo menos, já disse. Eu só vou reforçar isso aí, esse apelo. Vamos parar de achar que por que a gente não gosta justifica uma ação abusiva. O melhor exemplo disso é o caso do Daniel Silveira, deputado que goza de imunidade material parlamentar, tese de livros do Alexandre de Moraes, o Augusto já mencionou o doutorado, tese de livros que a imunidade material parlamentar está lá para proteger contra quaisquer opiniões e votos. Então, o cara foi preso porque gravou um vídeo se excedendo. Isso é inaceitável, não importa o que você pense sobre Bolsonaro, sobre Daniel Silveira, sobre o que foi dito, não importa, ou não deveria importar. Bom, antes de passar a palavra ao Augusto, eu vou chamar o trecho da sabatina, falei que a gente exibiria esse trecho da sabatina, do Alexandre de Moraes, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi em 2017, antes de ele ser confirmado ministro do Supremo. Olha qual era a opinião dele sobre ativismo judicial. Não são poucos no Brasil e no exterior, os doutrinadores que apontam enorme perigo à democracia e à vontade popular na utilização exagerada do ativismo judicial. Entre eles, como salientado por Ronald Dorkin, o ativismo pode ser uma forma virulenta de pragmatismo jurídico. Um juiz ativista ignoraria o texto da Constituição, a história de sua promulgação, as decisões anteriores da Suprema Corte que buscaram interpretá-las e a duradoura das tradições de nossa cultura política. O ativista poderia ignorar tudo isso para impor a outros poderes do Estado o seu próprio ponto de vista sobre o que a justiça exige. Não me parece ser essa uma solução equilibrada a partir da própria ideia da complementaridade entre democracia representativa e justiça constitucional. E perante todo o povo brasileiro, nessa colenda Comissão de Constituição e Justiça, reafirmo que se merecer a aprovação por parte do Senado Federal, reafirmo meu juramento de persistir em meus ideais de vida, honrando o compromisso de constante luta pelos ideais republicanos e democráticos que devem dirigir a nação brasileira. reafirmando mais uma vez que minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação, seriedade e sincero amor à causa pública. Augusto, você. Eu acho que o xerife Alexandre de Moraes precisa decretar a prisão do ministro Alexandre de Moraes imediatamente. Trata-se de uma fake news. Está no ar, como mostramos agora. Portanto, permite o flagrante, a prisão em flagrante, que é o flagrante perpétuo. Ele devia se prender. Como ele não pode fazer isso, há tanto ele não consegue, porque não tem o dono da ubiquidade, senão ele faria. Para dar o exemplo de que ele é imparcial. Eu recomendei, nesse artigo que eu citei, o seguinte, temos aí na internet, o cara, de novo, configura a possibilidade da prisão em flagrante, porque ele é perpétuo. Nós temos vídeos em que aparece o ministro Barroso dizendo que o estuprador, especialista em estuco, João de Deus, tira o melhor de nós, que o digam as estupradas, por ele. E que ele fala também que ele olhava nos olhos do Cesare Matisse e sentia a inocência do cara que, ao desembarcar na Itália, já foi logo confessando quatro assassinatos. É fake news. Está aí a prontinha para o flagrante perpétuo. Então, eu dei 48 horas para ele prender o Barroso. Precisa prender para ser justo. E agora, vendo isso, ou algum ministro prende, ou ele próprio, que tem todas as funções, ele está desempenhando, ao mesmo tempo, ele é réu, detetive, delegado, promotor e juiz. não aceito, ou está sofrendo de um tipo de esquizofrenia desconhecida no resto do mundo, ou é um despreparado, completamente despreparado para ser juiz até de futebol, pelada ou qualquer cumprinho do Brasil. Ana? Não, é engraçado o que ele fala, engraçado assim, se não fosse, é engraçado, porque, na verdade, chega a ser trágico. meu juramento pelos ideais democráticos e republicanos, e o rosto nem cora, não tem nem vergonha de falar isso, juro, meu juramento pela defesa dos ideais democráticos e republicanos. No entanto, está aí um juiz ativista, militante, covarde, que não protege a nossa Constituição, que se acha o imperador do Brasil, que dá canetadas tirânicas, sem o menor medo. Né, senhor Rodrigo Pacheco? Alexandre de Moraes dá canetadas assim, inconstitucionais, ilegais, tirânicas, sem o menor medo, exatamente por causa do senhor Rodrigo Pacheco. Eu vi que tem algumas pessoas aqui me perguntando como é o sistema aqui nos Estados Unidos para indicação da Suprema Corte. Tem que ser juiz, tem que ser juiz. não dá para ser só advogado, para ser um queridinho. Até porque na sabatina do Senado americano, as decisões que esses juízes ou essas juízas proferiram na sua carreira, elas são trazidas à tona, porque a senhora aqui no caso tal versus tal, a senhora aplicou uma pena menor, sendo que a Constituição diz isso. são sabatinados por causa das suas decisões como juízes. Costa. Não, não, eu ia falar exatamente isso. Quando a Ana mencionou a pergunta da nossa audiência, o processo em si é parecido à exceção dessa necessidade óbvia de que um juiz de uma Suprema Corte tem que ser um juiz para começo de conversa. É uma condição necessária, não o suficiente. E depois vem uma sabatina séria, uma sabatina que realmente mergulha nesse passado de decisões para pintar um quadro. O quadro, por exemplo, da última que sequer sabia definir o que é uma mulher, era um quadro de leniência que invariavelmente aplicava leis abaixo do guidance, da recomendação federal em relação, por exemplo, a crimes de pornografia, cibernético e coisa e tal. Então, ela se mostrava uma juíza progressista, um tanto quanto frouxa em relação a esse tipo de criminoso e isso foi trazido durante essa batina. Isso é outro mundo aqui nos Estados Unidos. e isso é outro mundo. E aí Obrigado.